Fala galera, hoje uma casa especialíssima que tá fazendo grande barulho lá fora, totalmente fora do radar, a casa chamada Daniel Josier Boa de Iris. Roda a vinheta! Fala galera, bem vindo ao canal O Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho, indie ou alto luxo. Hoje é a casa Daniel Josier, o perfume é Boa de Iris, já de antemão se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sino para receber as notificações, você será o primeiro a ser avisado. Daniel Josier é um perfumista de ascendência espanhola e o nariz por trás de sua marca epônima. Seus perfumes estão sobre o radar, mas para perfumar os aficionados, sua coleção é altamente valorizada. Daniel é muito conhecido em Barcelona, Espanha, onde as propagandas de suas fragrâncias podem ser vistas por toda a cidade. A educação de Daniel como perfumista é repleta de muitos anos de experiência e a oportunidade muito feliz de trabalhar e ser orientada por um dos maiores perfumistas dos tempos modernos. Mas nada mais, nada menos, estamos falando de Jean-Claude Elenard. Depois de terminar seus estudos de perfume, em 1997 Daniel começou a trabalhar na Hermen Hermengrasse. Em 1998, o mestre perfumista Jean-Claude Elenard tornou-se seu diretor e mentor pelos próximos seis anos. Curiosamente, Daniel compôs o primeiro protótipo do Tuscan Leather da Tom Ford. Só que o Sr. Ford quis que o perfume fosse uma direção diferente, foi remanejado. O Euro de la Toscana é um best-seller em sua própria coleção. Esse perfume seria a primeira versão de Tuscan Leather e é um best-seller nas suas criações. Lembrando que todos os perfumes do canal, você vai encontrar lá na Profumico. A Profumico é referência da perfumaria de nicho no Brasil. Trabalhando com todas as marcas da perfumaria de nicho, casas como Amoage, Zerjoff, Spirit of Dubai, Daniel Josier, Profumo Roma, entre outras. A Profumico é referência da perfumaria de nicho no Brasil. Vou deixar o link da Profumico na descrição do vídeo. Manda uma mensagem privada, manda uma mensagem em box. Com certeza o pessoal da Profumo vai dar aquele atendimento nota 11 para você. E até mesmo fazer uma indicação. Aquela casa diferenciada que você está procurando, aquele perfume especial, você vai encontrar lá na Profumico. Não se esqueça, hein? Nicho, só na Profumo. Profumico é referência na perfumaria de nicho no Brasil. Sem mais delongas, Boa de Iris, Daniel Josier. Perfumista que assina essa fragrância é Daniel Josier. As notas de topo são incenso, sálvia, pinheiro, noz moscada e bergamota. As notas de coração são íris, patchouli, sândalo. As notas de fundo são âmbar, almíscar, vetiver, balmírio e tabaco. Já, meu, já lhe adianto que é um dos melhores perfumes à base de íris que meu nariz cheirou. O que acontece aí? Quais as impressões aí quando você borrifa aí Daniel Josier, Boa de Iris? Uma borrifada aqui para recordar. A impressão inicial você já tem um aroma extremamente natural. Você já sente a sálvia, o pinheiro, a noz moscada, dando um leve toque pulverulento, aspecto de pó. E a bergamota. O aroma é levemente verde, cítrico, com leves aspectos de pó, pulverulento. Senhores, que entrada. O perfume já tem uma pegada levemente clássica e moderna ao mesmo tempo. Extremamente refinado, calaçudo, elegante. Extremamente profundo. Que aula que Jean-Claude Lénard deu para Daniel Josier. Aprendeu direitinho, hein? Que aprendizado, senhores. Conforme os minutos vão passando, dali quatro a sete minutos, a Iris já vai fazendo a sua presença. A Iris aqui é levemente sabonetada, profunda, diferenciada. Me lembrando aqueles perfumes da Prada, que vai bastante Iris. Aqui com mais qualidade, mais profundidade. O aroma é sutil, com aspecto leve. Não estou falando da intensidade. Estou falando da densidade do líquido, do suco. Tem fragrância que é mais encorpada aqui. É mais sutil, é mais leve. É refinada. Qualidade grita alto. Extremo bom gosto. Conforme os minutos iniciais vão passando, já consigo ter fragmentos de alguns perfumes. Me remetendo a Boa de Arjan. Da Casa Dior. Da linha exclusiva da Dior. Só que, na verdade, aqui está um degrau acima. As notas mais leves já vão se distanciando do perfume. Ou dos acordes. A Iris já é mais proeminente. E ela já vem de mãos dadas com o incenso. Quando a Iris entra na fragrância e se torna bem perceptível, ela traz consigo o incenso. Traz contigo também raízes de vetiver. Um vetiver polido. Um vetiver original. E por incrível que pareça, em algum momento da evolução, das transições, parece que dentro dessa construção tem o dedo do Roger Dove. Incrível. Alguma coisa, alguma união, alguma construção tem ligação com a Casa Roja Parfumes. A maneira que o Roger Dove constrói os perfumes. O aroma de nicho, a viagem olfativa, é uma floresta de pinheiros, período da tarde ou pela manhã. Dentro dessa floresta, achamos um jardim de flores. Mais especificadamente, a Iris. Conforme o tempo vai passando, as horas vai passando, a Iris já está proeminente, bem proeminente na fragrância. E ela é embalada por tons amadeirados. Do vetiver, do tabaco e do sândalo. E aqui ele dá um aspecto levemente cremoso. Nada muito cremoso. Pois a baunilha divide a cremosidade com ele. O aroma já é bastante floral pela Iris. Levemente doce, pela baunilha, amadeirado e com levíssimos toques esfumaçados. E ao fundo, um tapete de vetiver. Grita classe, grita luxo, grita requinte. Na minha opinião, um perfume extremamente masculino. Aprendeu de maneira magistral as aulas com o Gé-Claude Alenar. Maravilhoso. Projeção. Uma projeção de boa pra ótima. Com rastro maravilhoso. De um metro a um metro e meio. Uma projeção não tão alarmante. Mas uma projeção, vamos dizer assim, competente. Você será notado. O perfume tem uma vibe clássica, ao mesmo tempo moderna. Extremamente refinado, elegante, claçudo. Levando a nota 9. Projeção. Fixação. Na minha pele, mais de 16 horas. Excelente fixação. Uma nota 10. Versatilidade. Talvez esse perfume no verão não caia bem. Mas outono, inverno, primavera. Com certeza fica maravilhoso. Pois no verão tórrido, a nota de íris. Leve estoques de incenso e madeira. Dependendo do número das aplicações, pode ficar sufocante. A casa cobra por 100ml, 160 dólares. Valor extremamente barato. Um perfume de nicho. Requintado. Exclusivo. Diferenciado. Então, tem a base de íris. Uma íris que lembra perfumes da Prada. Lembra Boa de Arjan, da Casa Dior. Só que aqui, um, dois degraus acima. Extremamente refinado, claçudo. Vejo usando isso formal, semi-formal. Nada casual. Fez milagre no meu nariz. Minha opinião, um dos melhores perfumes à base de íris. Uma íris cremosa. Pulverulenta. Amadeirada. Sex. Boa de Iris, da Casa Daniel Josier. Recebe 10,10. A nota de 10,10. Maravilhoso. Fora do radar. Perfumaço. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Apertar o sino aí para receber as notificações. Embaixo aí tem os comentários. Fale do seu perfume de íris preferido. Tire as suas dúvidas. Aborrifar na minha pele o perfume tomou o quarto. Para fazer essa resenha. Ridículo de tão bom. Essa é a palavra. Senhores. Um abraço. E até a próxima. Valeu. Tire as suas dúvidas.